Sem procedência de rumos, nem se sabe de que plagas. Talvez de uma porteira larga, desse mundão sem marcas. Às vezes cruza de viagem por outra certa distância. Mas certo, na ignorância, se larga um índio reiúno, pois nesses fundões de mundo há sempre um louco na estância. Um desses de pago incerto, com cisma de cruzador. Que um dia chegou na poeira, do nada de um corredor. Que a teimosia, por certo, sabia então seu valor. Sabia que as mãos do pobre, na própria loucura mansa, não pega o que não é seu. Nem quando o diabo alcança, pois bem o louco pensar todo o poder da confiança. É ele que às madrugadas, em galponeiros segredos. No mate louco de bueno, despacha sonhos ao pedos. E o louco, antes o galo, salta pra fora mais cedo. O louco mete da forma a cavalhada do arreio. Descer bem-te em função, adora dois pelo meio. E a lida toca de esmoço ao tranco no loqueteio. Depois de atar os afazeres, de ponta aponta o encargo. Conserva um sorriso largo na estampa, louca e faceira. E assim, na rotina estanceira, nessa empatia comum. E não há lugar nenhum que um louco desse não viva. Pois com pouco realiza seus sonhos de vida inteira. Tem dia que nem tão louco, somente um mar sonhador. Foga um olhar pra distante, pro mesmo sul corredor. Dar uma volta no povo, pois anda louco de amor. É ele que às madrugadas, em galponeiros segredos. Um numate louco de bueno, despacha sonhos alpedos. E o louco antes do galo, salta pra fora mais cedo. E a lida toca de esmoço ao tranco no loqueteio. E o louco antes do galo. 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 E a lida toca de esmoço ao tranco no loco. A CIDADE NO BRASIL